A Angola está presente na maior feira da China, que se realiza na cidade de Cantão, Guangzhou, na língua chinesa, de 18 de outubro a 4 de novembro. O Sertam oferece uma oportunidade para o estabelecimento de parcerias nos setores da grande indústria, indústria alimentar, madeira e agricultura. A Delegação Angolana é composta por mais de 50 empresas e 300 empresários que buscam parceiros de negócios na maior feira do género no mundo. A fábrica de água mineral Likinuambo começa a exportar o seu produto a partir de 2017 para a República Democrática do Congo, Namíbia e Emirados Árabes Unidos. A unidade industrial possui uma capacidade diária de produção de 100 mil garrafas de um litro e meio de água por dia e prevê montar duas novas linhas de produção para dobrar a capacidade atual. A Libra esteve a aliviar das quedas que registrou nas últimas semanas face ao dólar e ao euro, depois do anúncio de que a inflação no Reino Unido registrou maior crescimento em dois anos. O petróleo fechou em alta, com expectativas que os cortes de produção pela OPEP possam elevar os preços, apesar das previsões de um aumento dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. O Brent subiu 0,31% para 51,68 dólares por barril. Depois de terem iniciado a semana em queda, as bolsas europeias voltaram aos ganhos, numa altura em que os investidores aguardam com expectativa a reunião do Banco Central Europeu. As bolsas norte-americanas fecharam igualmente em alta, animadas por resultados apresentados pelas empresas acima das estimativas dos analistas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.